Olá, concurseiros de plantão aqui que vos fala o professor Gabriel Pacheco. Galera, vamos dar uma olhada aqui agora em um item que eu vou dizer para vocês, se for para cair um item do gerenciamento do escopo do projeto, entendeu, na tua prova, vai ser esse item aqui, vai ser o item relacionado à criação da sua EAP e mais do que isso, um item relacionado à sua estrutura analítica do projeto. Gente, isso é mais do que certo, tudo bem? Isso é mais do que certo. Você pode anotar aí, o professor Gabriel Pacheco não mente, não é verdade? E comumente acerta quando o avaliador vai cobrar alguma coisa em prova. Então, olha lá, gente, o que vai rolar aqui agora? Veremos que quando você fala da estrutura analítica do projeto, obrigatoriamente, a estrutura analítica do projeto vai estar vinculada sempre ao que? Ao processo criar a tua EAP, ao processo criar a estrutura analítica do projeto, que está localizada onde? Exatamente no gerenciamento do escopo do projeto e no grupo de processo planejamento, tá bom? Tem que lembrar sempre disso. Então, não adianta estudar somente estrutura analítica do projeto. Você tem que entender o que? A ferramenta propriamente dita, estrutura analítica do projeto, mais o que? Mais o seu respectivo processo e de onde ela coleta informações para podermos ter o que? A estrutura analítica do projeto. O que vai ser, então, criar a estrutura analítica do projeto? Criar a estrutura analítica do projeto, gente, é o processo de subdivisão das entregas do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. Essa subdivisão, inclusive, ela pode ser encarada como o que? Como uma decomposição. De-com-po-si-ção. Sendo decomposição uma palavra frequentemente colocada e cobrada em provas de concursos públicos. Eles direto, 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 frequentemente mesmo, colocam a palavra decomposição, a palavra quebra, entendeu? Tem até um aluno meu que um tempo desses atrás falou, né, destrinchar, né? Mas isso não cai em prova de destrinchar. Mas se for para poder entender, é isso mesmo. Por quê? A ideia é que você pegue o seu King Kong, que é aquele macaco gigantesco, certo? E você quebra até o nível de você ter alguns macaquinhos pregos que podem ser o quê? Que podem ser domados, que podem ser adestrados. Mas não que você chegue no nível de um microestrela. Por quê? Porque um microestrela, gente, simplesmente, é muito difícil de você gerenciar. Então, até quando, Pacheco, eu vou decompor a minha EAP para efeito da minha prova? Você vai decompor a tua EAP até o ponto que você tenha o quê? Capacidade gerenciável. É para isso que você vai decompor, inclusive. Beleza? Voltando aqui para a nossa tela, o que nós tendremos? Trabalha com o esquema de decomposição hierárquica, ok? E o que a gente vai ter que levar em consideração sempre? Quando eu vou parar de decompor? Você para de decompor quando for possível, estimar o esforço necessário para realizar a entrega, tá bom? Ou seja, quando aquele pacote de trabalho, aquele seu entregável, estiver num tamanho bacana, em que você consiga, literalmente, que você consiga estimar o esforço, estimar o custo, estimar o que você precisa realizar, você para de trabalhar com ele. A decomposição excessiva gera trabalho de gerenciamento improdutivo. Lembre-se aqui da comparação que o professor fez entre macacos pregos e micos estrelas. E deve existir um equilíbrio no nível de detalhamento da tua EAP. Outra característica, galera, muita gente decompõe a EAP até chegar em atividade. Atividade não pode ter na EAP. Pode anotar aí. Não existe atividade na tua EAP. Pronto. E acabou, tá bom? Onde que eu vou ter atividade? Lá no gerenciamento do tempo, lá no gerenciamento do cronograma. Tá bom? Dentro do escopo, não há de se falar em atividade. E tem muitas questões que você vai resolver, aqui no TEC, inclusive, que vão te afirmar isso, e você já vai saber que está errado. Tá bom? Então, claramente, você vai utilizar a tua EAP para poder decompor lá e acabar tendo nas atividades, só que lá dentro do gerenciamento do tempo, lá dentro do gerenciamento do cronograma, com certeza, mas na sua própria EAP você não tem atividade, não. Tranquilo? Tá fechado? Tá de acordo? Então, bora continuar aqui. Pum! A EAP. Funções e até quando decompor, não é, gente? Qual que são as funções da minha EAP? As funções da minha EAP estão relacionadas diretamente ao quê? As funções da minha EAP estão relacionadas diretamente ao quê? A completude do teu projeto. E é muito comum que nas provas de concurso público, eles acabem colocando o quê? Que a EAP tem uma função de se trabalhar com uma abordagem temporal. E não é o tipo de ferramenta ideal para isso. Se você quer uma abordagem temporal, você tem que olhar para o cronograma. Se você quer uma abordagem sequencial, inclusive, você tem que olhar para um diagrama de rede. Entendeu? Ou seja, são na... Ou diagrama de sequência, né? São ferramentas diferentes. Tudo bem? Então, a função da minha EAP é mostrar a completude do seu projeto. Tanto que se você for evoluindo no teu projeto, de acordo com os pacotes de trabalho que tu vai entregando, o que que tu vai fazer? Uai, você vai ali marcando de verdinho, verdinho, verdinho. Poxa, se tu chega ali numa reunião com o diretor da organização, diretor do órgão público que você estiver trabalhando, né? O coordenador geral, você vai mostrar para ele, pô, nego, ô, agora eu estou entendendo como completo está o seu projeto. Até quando você vai decompor, inclusive? Você vai decompor até o nível que você não perca o seu controle. Tudo bem? Quando nós falamos de uma EAP, quais são os itens que ela possui? Pachecão, seu lindo e cheiroso. A sua EAP, ela vai se subdividir em tarefas resumo, ok? Tarefas resumo serão, inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui, o nível mais alto que você tem dentro de uma estrutura analítica do projeto. Você vai ter também níveis intermediários. Para que servem os níveis intermediários? Os níveis intermediários, eles vão servir justamente para que você tenha o que níveis a serem trabalhados entre? Tarefa resumo, que está lá em cima, e os pacotes de trabalho, que são o que? Os pacotes de trabalho são o último nível, né? É o maior folha que você tem aqui literalmente e que me demonstra o que? E que me demonstra claramente o entregável, propriamente dito, do teu projeto. Tudo bem? Então, olha aqui em um exemplo gráfico tirado, retirado, diretamente do próprio PMBOK, tá? Aqui você tem um produto de software a ser desenvolvido. Então, você tem o que? Nesse nível, você vai ter o que? Aqui você tem tua tarefa resumo, que vai servir para que, inclusive? Para que você agrupe custos, para que você agrupe esforços, para que você, inclusive, delegue uma tarefa resumo dessa, para uma equipe específica, uma coordenação específica, um departamento específico trabalhar com ela. Faz sentido para vocês? Ah, Pacheco, é mesmo, né, cara? Aqui, você tem o que? Planejamento, reuniões, administração. Você vai ter aqui o seu pacote de trabalho. Minimamente, o que você precisa ter? Minimamente, o que você precisa ter são tarefas resumos e pacotes de trabalho, né? Aqui nós temos os pacotes de trabalho, planejamento, reuniões e administração. Pacheco, onde que entrariam, então, os meus níveis intermediários, né? O conceito de níveis intermediários? Ele entraria justamente aqui, entre, aqui, ó, níveis intermediários. Eles entrariam, gente, justamente aqui, quando você precisasse ter o que? Um outro nível intermediário, que podem ser infinitos, mas a literatura aconselha que seja no máximo cinco, tudo bem? Entre uma tarefa resumo e um pacote de trabalho, beleza? Olha aqui, ó, fica bem interessante aqui a construção agora, tá vendo? Como tarefa resumo, fica até mais interessante para vocês identificarem a tarefa resumo, né? Tu vai ter aqui, então, o que? O software, tá vendo? Tem a documentação do usuário, você tá vendo que ele tá, literalmente, particionando, repartindo as coisas quando você vai trabalhar aqui dentro da construção e, dali em diante, tem os materiais de programas de treinamento. Coisas que, inclusive, se você for falar em dinheiro ou, então, se você for falar em tempo, fica mais fácil de você estimar, não fica? E depois, quando você soma esses dinheiros aqui, você acaba tendo o quê? O dinheiro e até mesmo o tempo total que poderia gerar, que poderia acontecer aqui em relação a essa tarefa resumo que é a construção. Pegaram para que serve? Ah, Pacheco, muito bom. Lembrando, uma EAP pode ser, inclusive, organizada por fases. Nesse caso aqui, ele organizou por fases, mas não com foco em mostrar, em ter uma abordagem temporal, tá bom? Uma abordagem temporal dentro das ferramentas que você trabalha em gestão de tempo e cronograma. Seguindo aqui, você tem agora um sistema de aeronave, tá vendo? Novamente, aqui você tem suas tarefas resumo, tá vendo? E aqui, seus pacotes de trabalho nesse nível. aqui estão seus pacotes de trabalho, que é o nível mais granular que você tem sempre em uma estrutura analítica do projeto, beleza? Aqui um outro exemplo, nesse exemplo aqui, você vai ver que nós estamos trabalhando com o quê? Com entregas principais, tá? Tem essa diferença, você tem que levar isso em consideração, por quê? Porque são as partes que vão compor esse seu sistema de aeronave, diferente aqui do anterior, que ela estava trabalhando com o quê? Com etapas, não foi isso que a gente viu? Opa, checão, maneiro, né? Maneiro, maneiro mesmo, né, gente? Tá joia? Beleza. Vamos lá, então. Um termo que frequentemente acaba caindo aqui dentro da sua estrutura analítica do projeto, inclusive, quando eles falam do processo criar estrutura analítica do projeto, é justamente o nosso dicionário da EAP. Ok? O nosso dicionário da EAP, o que ele vai trabalhar? Ele vai oferecer uma descrição textual da estrutura analítica do projeto no nível de pacote de trabalho. Ele vai trabalhar essa aqui no nível de pacote de trabalho. Então, o que ele vai descrever aqui para nós? Ele vai descrever aqui para nós, automaticamente, o que ele vai descrever aqui para nós? Nesse nível aqui, o que é a estrutura da aeronave? Nesse nível aqui, o que é o motor? Nesse nível aqui, o que é o sistema de comunicações? Tudo bem? Pacheco, tranquilão. Tem aqui também um outro termo que é utilizado, que é a minha linha de base de escopo. O que é a minha linha de base de escopo? Pacheco, seu lindo. A minha linha de base de escopo, ela é aquela linha de base, aquela versão do nosso escopo que nós temos aqui dentro, que vai lidar com o que? Que vai lidar com a versão que está atualizada. Ou seja, se você for falar em escopo, é essa versão de escopo que você tem que entregar. Então, isso é a linha de base de escopo. Minha linha de base de escopo, ela vai ser composta pelo que? Pela declaração do escopo, certo? O documento que nós vamos apresentar ali com o que? Com o escopo do produto, escopo do projeto, nossas premissas, não escopo, restrições, não é? A minha estrutura analítica do projeto, que pode ser apresentada tanto em forma gráfica, que é o que vocês estão vendo aqui, como inclusive em itens, você pode apresentar sua estrutura analítica do projeto como assim, 1, está vendo? Aí tem 1.1, item 1.2, aí vem item 2, item 2, aí vem tem 2.1, 2.1, 1.1, está vendo? Ela pode ser representada assim também, tudo bem, sem problema algum, vocês vão ver, e nós temos aqui o dicionário DAP, o que é o dicionário DAP? É este documento aqui, que é o próprio dicionário DAP, que vai descrever o que? Literalmente, os nossos pacotes de trabalho. Ok, gente? Estou falando estrutura analítica do projeto, eu tenho que falar em que? sempre tenho que falar exatamente nos itens que vão compor, inclusive, o meu processo criar EAP. Não se fala em EAP como ferramenta pura e simplesmente, tá joia, gente? E eu estou falando por quê? Porque aqui, inclusive, no TEC, a EAP, ela é trabalhada dentro do que? Ela é trabalhada dentro do gerenciamento do escopo do projeto, e ela tem, inclusive, um outro item na nossa árvore de itens, não é verdade? que é o quê? Somente estrutura analítica do projeto, tá bom? Por isso que eu estou falando, então é provável que você assista essa aula ou lá no gerenciamento do escopo do projeto, ou que você assista essa aula onde? Ou que você assista essa aula lá na estrutura analítica do projeto como item solto, como item estanque que nós temos aqui dentro, tá bom? Mas, cara, estudando aqui dentro somente como item, não tem como fugir desse processo de criar EAP. Combinado? Tá joia, então, Pachecão? Vamos lá, então. Para a quinta edição do PMBOK, quais são as entradas que nós teremos? Plano de gerenciamento do escopo, especificação do escopo do projeto, documentação dos requisitos, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais, beleza? Lembrando, os fatores ambientais da empresa, ativos de processos organizacionais estão aqui. Quais ferramentas e técnicas que nós teremos? A decomposição, cara, a decomposição aqui é literalmente você sair quebrando algo que está inteiro em coisas menores. e a opinião especializada. Quais são as nossas saídas? Linha de base do escopo, certo? E atualização nos documentos do projeto. Bacana, então. Lembrando, linha de base do escopo. Cara, se eles falarem para você que uma das saídas que nós temos aqui do criar a EAP vai ser o quê? Vai ser a nossa EAP? É certo. Por quê? Ah, Pacheco, porque a EAP compõe a linha de base do escopo. Se eles falarem para você que é o dicionário da EAP uma das saídas, isso também é válido. Por quê? Porque o dicionário da EAP ele compõe o quê? A linha de base do escopo. Beleza? Tranquilões? Joia. Para a sexta edição do PMBOK, lembrando que nós estamos nesse nosso período de transição, o que nós teremos? Nossas entradas, ele trabalha aqui no plano de gerenciamento do projeto, ele fala claramente sobre o plano de gerenciamento do escopo. Documentos do projeto, ele fala claramente da especificação do escopo do projeto e da documentação dos requisitos, tá joia? Porque você vai utilizar a sua documentação dos requisitos, assim como o próprio escopo para poder ter uma EAP adequada, pois na EAP você tem que representar o quê? Cara, na EAP você tem que representar os desejos, as necessidades do cliente, fazendo como? Decompondo o teu escopo. Fatores ambientais da empresa, ativos de processos organizacionais permanecem, né? Aqui em ferramentas e técnicas, você tem uma opinião especializada em decomposição e as saídas, aqui eles não mudam, né? Muita coisa, somente eles apresentam para você o quê? Que as nossas atualizações de documentos do projeto dizem respeito a registro de premissas e documentações de requisitos, beleza? Galerinha, conforme eu disse para vocês, eu ia gravar uma aula específica falando só sobre estrutura analítica do projeto, né? Quem está acompanhando todas as aulas que eu tenho gravado aqui no TecConcursos, agora eu finalizo essa aula, tá joia? Mais do que isso, eles cobram? Não cobram, mas você pode ter certeza que eles cobram bastante estrutura analítica do projeto. O professor vai ficando por aqui, aquele grande abraço, valeu, até mais, tchau.